Fala galera, beleza? E quanto mais um vídeo, dessa vez aqui tá eu e o amigo Júlio Tamo aqui na Kombi indo fazer um socorro um resgate Vamos tá resgatando aí um Fuscão 68 Bem lascado Vocês vão ver agora E é isso aí Vamos lá pra ver o que a gente consegue fazer com esse Fuscão, belezura Pode gravar o C, Júlio Esse é meu amigo Júlio Dei das antigas e já comigo E vamos lá pegar esse Fuscão Vou ver o mato de vocês Tá aí rapaziada, esse é o Cerejinha 1968 Fuscão aí Vamos tá fazendo um resgate do danado Brabo mesmo Documentado Tudo Só tá feio Bem feio Tá bom Sualha é bom Novo Tem volante Aí vocês vão acompanhando aí que eu vou depois fazer uma Não vai ser uma reforma vai ser uma vai ser uma reforminha pra pôr ele pra andar só que a gente vê o que acontece Tá aí parado não sei desde quando Até o bloco do motor tem ferrugem O carro é bonzinho Eu vou aqui trocar o step dele Eu trouxe um step ali E vocês vão acompanhando aí Beleza o motor só que tá fechado por favor ó mas isso aqui não deve funcionar desde 1900 e lá vai cacetado caramba é rapaziada trampo hein o que eu falei é ratão pátina deixa assim mesmo vamos ficar se preocupando ah tá enferrujado aqui ah tá aqui na bagulha desse jeito maior trampo abrir isso aí né tem que afundar aqui vai aí tá quebrado aqui um monte de ferrujado esse tá limpo assim porque deve ter alguém passado alguma coisa de passar um produto aqui pra lavar ele tá até descascado o vermelho o J o J vai saber o que que é esse aqui deve estar estragado porque tá ah tá desligado tá um fio ligado direto aqui no positivo que alguém tentou puxar lá de dentro tá tudo arregançado ali tinha uma bobina H30 peak esse aqui deve estar só misericórdia vou pegar lá o 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 aí ó aí a massa aí só passaram massa nem deixaram nada é que tá um buraco fodido aí debaixo aí galera tocando a roda vamos começar aqui manobrar ele pra ele vai embora eu tô só ali cá com pressão pra abrir o vidro dizem lembreagem pode vir vem 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 aí só deixar que a pé é a direção eu vou lá pegar o alicate de pressão pra descer esse vídeo a joia já tá preso aí deu parou ah ele apaga até o sol ele não tem um potão ainda o negócio é um baixo vai jogar essa coisa ah é não vai não vai riscar não de repente você perde um para-choque desse aí aí é problema só se for Fusca um pouquinho mais para trás. Fusca um pouquinho mais para trás e para trás e para trás e para trás. Fusca um pouquinho mais para trás e para trás e para trás e para trás e para trás. Fusca um pouquinho mais para trás e 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 para trás. Fusca um pouquinho mais para trás e para trás e para trás. Bom dia rapaziada, vocês estão bons? Voltando aqui com o vídeo para mostrar para vocês um pouco mais do Fusca Cerejinha em 1968. Vizemos o resgate de Leão, vocês acompanharam o vídeo. Puxamos ali com a Kombi no cambão, está tudo certo. Está mostrando mais um pouco em detalhes para vocês desse Fuscão 68 Ratão. Mostra, ele está bem assim, fudidão de aparência. Aqui, tem os para-choques, está guardados os dois para-choques, dianteiro e traseiro. Aqui, isso aqui eu olhei antes de comprá-lo, está dentro da cabeça de suspensão aqui, 100%. Não tem trinco, nada. Aqui é um a mais aí. Vou mostrar para vocês dentro. Oba, bom dia. Mais uma relíquia. Mais uma. Está um talento do bicho também? Esse vai. Sim. Em breve está rodando. Só, só. Mostrar para vocês dentro. Aí, ó. Dentro aqui, ó. Os bancos estão meio ruins, mas banco dianteiro eu já tenho também. Para substituir. Volante tem para substituir. É, assoalho dele, ó. Não está tão fudido. Beleza? Está até que bom, ó. Isso aqui é pintura. Está ruim aqui, ó. Desgastado, ó. É pintura, tá? Então, aqui eu vou lixar tudo. Isso aqui é tipo um capéu, né? Mas está aqui ruim. Que o assoalho está bom, ó. O pedal não está nem caindo para frente. Que o assoalho, quando está tudo fudido, é que ele fica caindo para frente. Não deve ser aqui, não. Ele está segurando ali ainda. O que está ruim? Caixa de ar aqui. Esse lugar que estraga mesmo no Fusca. Lá de lá, caixa de ar tem um furinho. Assoalho também está bom, ó. Entendeu? Aqui atrás, mesma coisa. Assoalho está bom. Forro de teto está 80%. Tem os bancos traseiros, tal. O painelzinho está bem no padrãozinho, ó. Tem todos os negócios. Limpador de vidro, os botãozinho, ó. Um gato. Aqui a porta, os puxadores estão funcionando tudo. Tem todo o sistema. O vidro está baixando. Só tem que pôr a manivelinha, tal. Porta-luva aqui, ó. Aí. Entendeu? Está bem assim, completinho o carro. Ele só está feião mesmo de aparência, né? De estética. Mas isso aí a gente vai resolver. O teto dele, que é o ponto assim, bem crítico também. Está cheio de massa. Cara, quer saber o que aconteceu. Talvez já caia um posto em cima dele, né? Cara, é que nem eu falei. Esse carro aqui é um carro 68. Esse carro tem 56 anos agora, 2024. Poxa, tem que dar uma moral, né? Não deve ter sido usado até o extremo, entendeu? Então, vamos relevar. Rodinha, pelo menos, a original. Tudo cinco furos. A tampa aqui está quebrada esse negócio. Vou mostrar para vocês aqui. Aí. Mecânica. Está tudo no lugar. Motor não está travado. Já girei na mão. Só não funcionei ainda, né? Vai demorar ainda para funcionar. Aonde está quebrada aqui na tampa. Tem que soldar aqui. Por isso que ela está erguida ali e tal. Mas isso aí é fácil. Que nem a capela, essas coisas. Tudo eu tenho aqui, cara. Isso aqui eu tenho de monte aqui sobrando, entendeu? Então, para mim é fácil montar esse carro. Dínamo. Eu tenho um alternador também para por aqui. Só tem que revisar ele. Mas eu mando revisar e põe. Entendeu? Então, falei para vocês. É um negocinho que dá para me resolver. O motor dele é certinho. Numeração bonitinha. Número chassi. Tudo batendo. Tem documento. Ele tem... Está desde 2018 parado sem pagar documento. Então, tem cinco anos atrasado. Tem recibo. Certinho, branco, bonito. Busquei no cambão. Então, quando eu vi anunciado esse carro na internet. Papo, rapaz. Eu falei. Ah, mano. Vou que ir lá comprar. Aí, fui negociando, negociando. Não tinha um dinheiro à vista assim. Fui lá e passei o cartão. Comprei o Fusca no cartão, cara. Mas está aí, cara. Eu gosto das loucuras, hein? Uma aventura. Deu três daqui. Que apunha com a família. Mas agora já está tudo resolvido. Beleza, rapaziada? Então, em breve vocês vão acompanhando aí. Nós mexendo nessa nave. Abraço.